Olá, boa tarde, eu sou Priscila, sou zootecnista, sou do estado, atualmente eu estou exercendo a minha profissão no estado de Roraima, capital em Boa Vista, né? Me desloquei para realizar esse curso de formulação de dietas caseiras aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, e foi bastante gratificante, gostei muito mesmo, atingir as minhas expectativas para realizar, me profissionar, me capacitar cada vez mais na nutrição de pés, e espero conseguir ter mais as oportunidades de fazer cursos com atuales, principalmente com a doutora Flávia, um excelente profissional, e que atingir as expectativas, eu acho, de todos os presenciais aqui.